Eu queria dar pra vocês uma dica de um livro que eu gosto muito, que junta tudo, junta meio romance, romance histórico, sobre judaísmo, um livro muito interessante, chamado As Filhas de Rashi. É esse aqui. É um livro super legal que fala sobre um sábio, o Rashi, que ele foi muito conhecido durante a Idade Média, que ele tinha três filhas. É uma trilogia e cada livro fala sobre uma das filhas, contando a história e tudo que envolve a política da época, ele era vinicultor, é muito interessante, eu super indico.